Alô, alô! Ao vive a cores! E aí, galera? Como estão? Como estão? Ensino aqui pra vocês umas vídeo-loja. Loja do dia 31 de março. Vamos ver o que que vem hoje. Opa! Voltou aqui. Lutadora coelhinha. Mochila casca de ovo. Taqueador coelho. Mochila cozida. Bastão de cenoura. Opa! Teve coisa nova aqui. Presente do mano. Artrix. Uma dança. Olha! Mais um. Estamos juntos demais, mano. Artrix. Olha pro presente. Dos rolezinhos. Patacolá voltou também. Show! Esqui nova. Fanática. É a mochila bolsa de mão. Confronto. É a mochila pacote perfurante. Picareta da fanática. Saiu o som. Pássaro das lâminas. Voltou a lançadora. Mochila queimada dupla. Rebatedor. Zona de strike. Rebatedoreta. Bola rápida. Show! Agora na loja diária. Maníaca. Assassina ártica. A nova dança. Olha mais um. É complicado. Temporada 3 capítulo 2. Barra. Temporada 7. Buf. Temporada X. E é isso, né? Coisas de Páscoa se acumulando aqui. E o TI Joe. O que puder, então, lembrei de utilizar o código VUTUNER, tá? Vamos estar fortalecendo o nosso projeto aí. Pra que a gente possa continuar tendo a cota mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Tchau, tchau.